Davi, a história está a seu favor, Davi, a história está a seu favor, Davi, vai, Davi, vai, Davi, vai, Davi. Davi, vai, 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 Davi, Vem aqui, Davi! Para o Davi! Vem do braço dele! Vai, Davi! Chuta, Davi! Chuta, Davi! Vem dar costura! Aê, Davi! Tem que chutar, Davi! Aê, Davi! Não for, Davi, pra dentro dele! Aê! Aê! Aê, Davi! 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 Quem não faz isso? Ai, eu gritei sua! Ó Davi, tá chutado, ainda pra fazer carinho não! Ó Davi, carinho, se dá na sua namorada! Com as duas pernas! Com as duas pernas! Chuta, muleque! Bora, Davi! Fica aí pra pra cá! O que você faz? Vai, Gabi! Vai, Gabi! Vai, Gabi! Vai, Gabi! É manha, Gabi! É manha! Davi! Toma sorte, Davi! Ele tá sem meio! Vai, Gabi! Duas pernas! Davi! A vontade é sua, Davi! Você tem duas pernas, Davi! Vai, 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 Davi! Davi! Sai dele! Sai dele, Davi! Vai, 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 Davi!